Olá pessoal, venho aqui para trazer para vocês a super promoção de Natal da Sul Casa. Pessoal, a gente tem o Magis Life no centro da cidade, com apartamento de um dormitório top, sacada com churrasqueira, infraestrutura completa de R$ 262 mil por R$ 169 mil, condição imperdível. Apartamento de dois dormitórios também no Magis Life, top, sacada com churrasqueira, infraestrutura completa, prédio mais bonito da cidade, no coração da cidade, por apenas R$ 225 mil, de R$ 347 mil por R$ 225 mil, é barbada. Presente do Papai Noel, apartamento de três dormitórios também no Magis Life, top de linha também, um belo apartamento com opção de duas vagas de garagem, com a bela infraestrutura também que a Magis fez para vocês. De R$ 444 mil por R$ 279 mil, é muito barato. Olha, é o metro quadrado mais barato da cidade, presentão de Natal para vocês. Vem para a Sul Casa que o Natal é aqui, aqui a gente está cheio de condições boas para vocês, presentão aí das construtoras para vocês, mega desconto de Natal, todo mundo torrando o preço e baixando o valor das unidades, para você passar o 2022 de casa nova, apartamento novo, a gente tem tudo aqui para vocês. Vem para a Sul Casa que o melhor lugar é o seu.